Então, quando ele achar uma arma, vai na casa do amigo, ele vai saber o que fazer. A gente estava falando antes até do programa. Existe a questão, uma das grandes críticas é das crianças, né? Mas há uma criança com a arma em casa, tal, piscina, mata de 15 a 20 vezes mais do que arma de fogo. Ah, mas aquela mãe que a criança achou a arma do tio do pai e sem querer disparou e matou o amigo, que triste. É, mas e a criança que foi atropelada por um bêbado? E a criança que morreu afogada? A criança que tomou um choque? Sabe o que mais mata a criança nos Estados Unidos? Remédio. Ah, americano é hipocondríaco pra caralho. Não, a criança pega, acha o remédio. Você deixa em todo lugar, né? Então, a NRA desenvolveu algo que eu acho muito benéfico. Pra você, não importa se você tem arma em casa ou não, mas você deve ensinar aos seus filhos. O que que acontece se você vai na casa de um amiguinho, de alguém, tem uma arma de fogo? Primeiro é, para, não toca, se afasta, chama o adulto. Para, não toque, se afasta, chama o adulto. Como é ensinar a criança? Dessa forma. Você vê seu amiguinho mexendo em uma arma de fogo. Para, não toca, sai, chama o adulto. Só que quem tem arma em casa deve habitualizar... Não adianta esconder da criança. Você consegue esconder, você não tem filho, mas você não consegue esconder. A criança é uma esponja, ela sabe que você... Você está falando aqui, ela está ouvindo lá, ela sabe que você vai ter arma, você sabe tudo isso. É muito pior essa criança não achar sua arma escondida. Agora, você não vai deixar a arma de lambuja, com certeza. Você vai ter um local seguro. Ah, mas vou deixar a arma em cofre. Não tem arma. Vou deixar a arma atrás. Não tem arma. Se você quiser ter uma arma e tenha filhos, desde o início, desde as brincadeiras, base dele, você vai ensinar regras de segurança, controle de cano, dedo fora do gatilho. Ah, vou brincar de polícia e ladrão, que a gente estava falando. Se o meu filho está... Óbvio, ele tem dois aninhos, ele está com a arminha dele brincando. Ele passa com a arma e começa a apontar para mim. Filho, não se aponta a arma para ninguém. Mas, óbvio, é criança, é brincadeira. Sim, mas mentalmente já está absorvendo essa informação. Então, quando ele achar uma arma, vai na casa do amigo, ele vai saber o que fazer. Agora, não, esconde a arma. A criança não sabe o que vai fazer. Aí, ela encontra. Pô, o que é isso? O que é? Aí que ocorre isso. É igual, encontra chave do carro, igual encontra uma piscina desprotegida. Tem criança que morre caindo em balde. Então, há muita lenda direcionada para essa questão das armas e do desarmamento em si para você ter uma ideia. Hoje, Santa Catarina não tem 800 portes. No Brasil, nós temos 10 mil portes autorizados. Deixa eu tomar essa água e se eu adivinhar onde tem mais portes autorizados. Qual o estado? Deixa eu tentar. É porque... Mas, assim, tem que ser percentual, né? Porque senão seria São Paulo. Se fosse por quantidade só. É, vamos colocar por 100 mil. É Brasília. Por que será? Santa Catarina, nós temos 800 portes. É, mas aí entra o meu... Um argumento que eu concordo. Que, assim, cara, se o estado tem direito a ter, o cidadão tem que ter também. Eu acho que isso é... Que é a quinta e menos... Não é a quinta, né? Nos Estados Unidos a questão não. Agora, olha que injusto, né? Às vezes você vê... Falando agora, né? Fazendo papel advogado do diabo. Você vê um juiz, um promotor, um policial, alguém falando... Não, eu sou contra cidadão com muita arma. Sou contra arma. Mas o senhor tem um porte inerente à função, né? Que egoísmo isso. O senhor usa arma? Ah, mas também tem direito depois à segurança e tudo. Isso é o direito de todos. Aí é injusto. Aí é injusto. Agora, se ele falasse assim, eu sou contra o cidadão de bem, inclusive eu a não ter armas. Ótimo. Por mais que eu não concorde, eu entendo daí que não existe hipocrisia em cima do... Com certeza, porque é muito fácil você ter um porte, né? Ou a condição de se armar inerente à sua função, enquanto cidadão de bem, que ele é a primeira e única linha de defesa, até o Estado chegar, ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! E aí